Micobor, pegando no flagrante Cê não teve orgulho na cara não, cidadão Os caras sonou vocês, mano, sabia que ia dar merda É lógico, cê acha que não? Sabia que ia dar merda Tá na mão, tá na mão É, doutor, perdi, infelizmente, acontece, né? É, o louco lá, o que é isso? 50 mil pra te manchar um cara desse? Nem é, imagina ganhar 50 mil lisinho, doutor O que é solvente? Pra que que é? Hã? Esse solvente aqui Ah, solvente é o farm que eu faço Farm? Farm do que? É o farmzinho Entendi Fica aqui, chega aqui, cabeça blanca Seu dono da lancha, é? Seu dono da lancha? Caralho, doutor, fui preso ontem, vou preso de novo Ué, o senhor tá zalado Tô colocando o cinto de segurança do senhor aqui, ó Plec, plec, g Não acredito que eu vou preso de novo Pô, que que tá desgraçado? Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Mas o seu, ó, cabeça blanca Cê conhece, cê conhece o Eva e o Adão? Vou ter tido no WhatsApp aí o número 6 Ó, cabeça blanca Cê conhece Eva e o Adão? O Eva e ladrão? Eva e Adão Conheço mesmo? Fala lápido agora, Eva e Adão Eva e Adão Mais lápido Ô, 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 cê não, qual teu nome? Qual teu nome? Guilherme Fera, mano Fela? Ui, miau Qual o número do documento? 12,090 Passeiro, cê consegue pagar o cara lá o que você fez com ele? É esse dinheiro sujo aí, né, velho? Ah, é, tá, mas cê tem que pagar 20 mil aqui pra tirar 20 mil lá Eu lavo ele Não, cê tem que pagar pro cara lá Passa pra mim que eu vou passar pro cara pro rapaz Pô, eu nunca vi umas polícia igual a Rezenha, igual a Cês Não pode não, seu Neoto, não pode não, seu Neoto Tô até orgulhoso de tê-lo sendo preso aí Ô, o cabelo doce Aqui é pra EP, galera O cara é pra EP, a EP é tranquilo Mas se o Cê sair com o Eva e Adão hoje Pode até pensar dispensar o Cê Não, eu vou pagar o cara, mano Não, mas cê não vai Não, cê não vai querer sair com o Eva e Adão? Não, sai fora Eva e o Adão, pô, lá É viadão Não, mano, é Eva e Adão Não sei que tá levando as coisas por ti Ô, vagaboda O cara saiu o cara, vou roubar essa caminhoneta, hein A casa caiu E se a casa cair, deixa que caia Pô, que prejuízo, hein Você já pensou que ia dar melda, não pensou? Sabia que ia Ô, você levou o advogado, rapaz, tá maluco? Pô, mas esse farol tá ruim pra desmancha, hein Vai pra outro lugar É que ele tava com um lacinador no carro, entendeu? Tô ligado, pô Foi isso que nós achamos, Cê É O problema é que o farol é sem saída Você colocou, você deu voz nele ou você furtou, só? Só furtou, mano, não me deram voz Por isso que o meu advogado tá vindo Não, não, eu tô dizendo pra você Você furtou Você furtou Vem cá, ô, gostoso O cliente tava por lá, só que ninguém reparou Vem aqui, ô, amigo do Eva e Adão Sim, senhor, rapaz Ô, gala Ele é amigo do Eva e do Adão Casal mais conhecido do Brasil, capital E se a casa cair, deixa que caia Cabeça blanca vai amanhecer na ganda Vamos, cabeça blanca É que eu saí da vida do crime E aqui, ó É a vida do crime Entra Sala de reconhecimento É Uai, tem uma arma bugada aqui no chão Vou pegar aqui e vou matar o general Tá vendo a arma aí, doutor? Desalgema aí, só pra tomar um lanchinho aqui Doutor Ô, doutor Peraí, espete de baleta, ó a coisa aqui, ó Desalgema aí, só pra tomar um lanchinho Ah, não Essa arma não aparece pra você não, tonto Não consegue pegar, não É um lanchinho Pô, tem que ficar aqui mesmo Isso Ó, já é salado, hein Bonitão, né Cadê Tchaule aqui, pô, lá? Tchaule Ué Ué Quer pegar, pô, porraí, se encontra em x Contra em x Eu tô aqui com ele Pela A direita... Tá caixinha. Tá. Leva eu aí porque eu tomei... Tá franquinho das pernas? Tô precisando de um lanchinho. Alguém tem um sanduíche aí? Lá onde você vai tem muitos... Ô, ô... Quanto que ele tinha de eu? 50 mil. Ele vale arroscolar aqui. QSJ. Aê, ó. Aê, eu sou o advogado. Pegamos, hein? Vê lhe cumprimentar aqui pessoalmente, cara, pela operação. É isso. Somo lá pro gatilho. Quanto foi? 50 mil. Ô, Sheik. Oi. É, vamos sair daqui que aqui é ruim a gaga. Pera aí, eu tenho que... Vira aqui de costa. Vou tirar só o gêmeo. Vira de costa. Beleza, sim. Beleza. Ué. Tem que encostar bem aqui. Não vou nada. A casa caiu mesmo. Qual que era? O moto dele? Eu sou meio ruim com o moto. Só pra trocar ideia com o Sheik ali rapidão. Beleza? Eu queria ficar sem uniforme. Obrigado. Bota um gigi já que você não fala. Você fica folgado. Você perde pra dar uma... Ó, ficou bonito, hein? Ó, tube. Nossa. Vou te revistar aqui por precaução. Calma aí. Fechou, doutor. Paradinho. Ah, falando isso ontem eu fui preso e ficaram com maconha, hein? Maconha? Machado. Entendi. O que é que você usa esse solvente aqui? Ah, isso aí é o farm da tropa lá. Isso aí é pro meu patrão, doutor. Pelo amor de Deus. Não tire isso aí, não. Fiquei mais de uma hora formando assim. Vem pra cá. Vem pra cá no cantinho, vem. Que que é farmando, hein? Fala comigo. É o quê? Deixa eu dar RV, patrão. Amo você. Fica comigo. Tã, tã, tã. Bora aqui.